Fala pessoal, nesse vídeo vou mostrar pra vocês basicamente como funciona Pra iniciar o vídeo, vou mostrar essas imagens aqui, que é o que mais interessa, é a assistência de mira O padrão é esse, você aponta a mira e ele dá essa seguidinha de leve É importante notar que o DS4 não é nenhum tipo de hack, ele vai utilizar a assistência do próprio jogo Então o que acontece, o DS4 na base da rotação ele vai manter a assistência e deixar sempre ativado Tá ok pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês exatamente como faz pra comprar, tá ok? Vamos lá Entrando aqui no nosso site, você passa o mouse em cima do menu, clica aqui no cPainel Faz o login, se você não tiver uma conta, cria, tá ok? Entrando nessa página aqui, você simplesmente tem a opção aqui pra comprar do prêmio e do VIP Aqui no lado direito, onde tá escrito seus dados, você vai adicionar a sua chave serial Após você fazer a compra, você simplesmente adiciona aqui a sua chave serial E do lado esquerdo aqui vai mostrar o link do download Vamos clicar aqui nesse botão do DS4 Mod VIP Vamos clicar aqui em gerar QR Code aqui Não precisa colocar seu endereço, clica em gerar QR Code e efetua o pagamento Importante, quando você faz o pagamento do Pix, é só aguardar na mesma página ali do QR Code Que ele vai fazer a transferência pra ti pra página do site e vai automaticamente liberar pra você a chave serial Tá ok? É só adicionar lá e vai liberar o download pra você baixar Aqui nós estamos no painel aqui do DS4 Mod VIP É nessa parte aqui, as configurações aqui da parte da assistência da rotação, tá? Por padrão a gente recomenda você usar isso aqui, mas você pode personalizar Aqui seria a parte pra você ajustar o antirrecuo por giroscópio, tá ok? Aqui seria a curva de resposta Por padrão vem, é preciso, eu recomendo você colocar dinâmico Aqui no lado esquerdo aqui, ó, a gente tem o antirrecuo pro L2-R2 A gente tem o nível do 1 até o 36 Vindo um pouco mais aqui pra baixo Você vai ter o antirrecuo pra quem atira no L1-R1 Vai ter o mesmo nível, do 1 até o 36 Se você não quiser utilizar o antirrecuo padrão Você pode utilizar o antirrecuo por giroscópio O que eu falei agora há pouco aqui E ajustar o antirrecuo por giroscópio daí, tá ok? As configurações padrões que tem no nosso DS4 são o que? Pistola automática, que é como se fosse o Rapid Fire Tá ok? Pra quem atira no L2-R2 vai usar o L2 com o R1 E pra quem atira no L1-R1 O pistola automática seria o Rapid Fire Você usaria o L1 com o R2, tá ok? Vamos ter o YY no touch direito Ok O YY, você pode utilizar outros tipos de YY no L3 Ou simplesmente trocar como você utiliza o VIP Você também tem o painelzinho aqui Você clica nesse link aqui Vai levar até uma página do nosso site O painel vai pedir uma senha Você coloca simplesmente o teu serial E vai ter acesso ao painel Pra você modificar as teclas que você quer utilizar Por exemplo, não quer no touch direito Você pode modificar por uma tecla do Y Bolinha do seu jeito Você personaliza Você tem a respiração da Sniper Eu vou falar aqui as principais, tá? E você também tem o Auto Ping, tá? O Auto Ping, que é o padrão, né? O Buff e Corrida Tática As configurações do Bunny Up Você tem vários botões aqui Inclusive você pode personalizar do seu jeito E tem os Drop Shot Que são essas configurações essenciais aqui A padrão Caso tenha alguma configuração que você queira E não tenha disponível aqui A gente consegue fazer alguma configuração personalizada ali Pra adaptar ao seu estilo de jogo, tá ok? Isso aí, no caso, você teria que pedir o suporte Que a gente oferece pra você A gente oferece um suporte remoto Faz parte da compra Você não precisa pagar mais nada E a gente conecta também Cal no Discord Então a gente vai trocar uma ideia ali E você pode tirar a sua dúvida ali Ao mesmo tempo que eu tô fazendo a instalação pra você Tá ok? Mas é importante que você saiba Não oferecemos suporte vitalício O programa que a gente vende é vitalício Porém o suporte não é vitalício Mais pra frente, se você precisar de um suporte Obviamente a gente vai cobrar pelo suporte Tá ok? Aqui em controle A gente vai passar as configurações que a gente recomenda Analógico direito, zona morta 0 Aqui você deixa 99 ou Pode deixar 100 no máximo Aqui você deixa 1, 2, 3 no máximo Vai ficar assim a rotação Rotação analógico esquerdo girando E a rotação analógico direito pra cima e pra baixo Seria a configuração padrão quando você instala Se você quiser colocar a rotação analógico direito Você tem essa opção pra personalizar lá no DS4 Mod VIP Lembrando A rotação no analógico direito é só o VIP Prêmio só tem rotação no analógico esquerdo Que seria esse aqui Ok? Aqui no VIP Você pode selecionar Tanto como Dinâmico, linear e padrão Você escolhe Se você comprar o prêmio A gente recomenda você usar aqui o padrão E 1.00 Ok? Porém se você pegar o VIP Que tem a rotação no analógico direito Você A gente recomenda você usar o dinâmico Ou o linear No mais é isso pessoal Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente no WhatsApp A gente tá sempre online aí Do horário das 9 Até as 22 23 horas Tamo sempre online aí de segunda a segunda E Qualquer dúvida é só chamar a gente Ok? Falou rapaziada Espero que tenha entendido Pelo menos o básico né? Até a próxima Falou!